Hoje à noite eu estou esperando você para o nosso curso de Divina Eucaristia e Seus Milagres. Nós iremos fazer uma aula a respeito do milagre de Lanciano, o mais famoso milagre eucarístico da história. Um sacerdote basiliano, no século VII, treze séculos atrás, tomou o pão e ele se transformou em carne, tomou o cálice com vinho e se transformou em sangue, um milagre extraordinário. O que a ciência diz a respeito desse milagre? É o que nós iremos ver hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília, eu espero você lá. É a nossa aula de lançamento das inscrições, depois, na semana que vem, estarão disponíveis as aulas do nosso curso A Divina Eucaristia e Seus Milagres, então corre lá, se inscreva logo e a gente se encontra hoje à noite, às 21 horas. Até já.